Relatos a Sobrenaturais e o de Caminhoneiro Tenho sido caminhoneiro desde os meus 21 anos. Eu estava planejando entrar na faculdade. Mas minha família estava com problemas financeiros. Então decidi arranjar um emprego. Meu tio era caminhoneiro e ele me indicou para o trabalho. Para ser honesto, no começo foi bem difícil e eu tive que fazer um teste. Frequentar aulas. E levou pelo 4 negativos meses para eu me tornar um caminhoneiro. Quando finalmente me tornei um caminhoneiro oficial. Estava trabalhando como louco. Indo para cidades pequenas. Cidades grandes e empresas menores. Fazendo entregas de paletes parciais. À medida que me tornei um motorista mais experiente. Recebi a oferta de dirigir até São Paulo. Era uma viagem bem longa. Considerando que eu morava em Pernambuco. Mas aceitei a oferta. O cronograma de chegada era de uma semana. Eu tinha que estar lá com os produtos. Até então. Tive que me apressar. Preparei tudo e meus colegas me ajudaram com os produtos. Quando tudo estava pronto. Parti para São Paulo. Levei cerca de 5 dias para chegar lá. Mas conseguia entregar as mercadorias. Enquanto estava prestes a voltar para casa. Estava me sentindo bem cansado. Então alguns dos colegas me recomendaram um pequeno motel. Quando cheguei ao motel. A maioria dos quartos estava ocupada. Exceto o quarto 121. Não me importei. Só estava cansado de dirigir o dia todo. O gerente do local me falou sobre as regras e tal. Tudo que eu lembro é que todos os quartos. Com 9 eram quartos de manutenção. Peguei minha chave. Fui para o quarto e desmaí. Acordei mais tarde. Por volta das 1 da manhã. Porque o ar-condicionado estava quebrado. Tentei consertar Lou por conta própria. Mas não consegui. Então liguei para a recepção. No entanto, ninguém atendeu. Lembrei do que o gerente tinha me falado sobre os quartos. Com 9 serem de manutenção. Saí do quarto. Olhei pelo corredor. Em direção ao quarto 129. E a luz estava acesa. Pensei que o pessoal de manutenção devia estar trabalhando lá. Chamei Olá. Tem alguém da manutenção que pode me ajudar com o ar-condicionado do meu quarto. Acho que está quebrado. Ninguém respondeu. Então esperei um pouco e uma mulher respondeu de volta. Ela saiu pela metade da porta do quarto e disse. Olá, aqui é o quarto 129. Desculpe. Mas estou um pouco ocupada no momento. Estarei aí em breve. Obrigada. Depois ela voltou para dentro do quarto. Eu respondi certo. Obrigado. E voltei para o meu quarto. Mas percebi que esqueci de mencionar meu número de quarto. Então voltei para fora e chamei. Até o quarto 121. Novamente. Ela saiu pela metade da porta e repetiu a mesma coisa olá. Aqui é o quarto 129. Desculpe. Mas estou um pouco ocupada no momento. Estarei aí em breve. Obrigada. Eu estava confuso. Pois ela disse exatamente a mesma coisa. Quando eu estava prestes a chamar novamente. Ela voltou do mesmo jeito. E disse a mesma coisa mais uma vez. Fiquei lá. Me perguntando. Por que ela continuava repetindo a mesma coisa? Esperei alguns segundos a mais e aconteceu de novo. Comecei a ficar assustado. Lembro de ter pensado. Que se lasque isso. Peguei todas as minhas coisas e saí do quarto. Fui para o corredor e ela respondeu a mesma coisa de novo. Corri para fora daquele motel o mais rápido que pude. Entrei no meu caminhão e fui embora. Minha segunda prima é uma caminhoneira. Que cresceu em Barrinha. No interior do Brasil. Nós éramos mais como irmãs do que primas. Já que temos praticamente a mesma idade. Ela era um pouco moleca e eu costumava ser mais vaidoso. Mas isso mudou drasticamente. Já que agora sigo a estética gótica. Eu era mais aberto ao paranormal do que ela. Mas ela não parecia totalmente incrédula. Talvez eu tenha aberto algumas portas e portais ao longo da minha vida. Sendo um pouco imprudente. Uma noite chuvosa enquanto dirigia pela BR-20. No Piauí. As opiniões dela sobre o assunto. Mudariam tanto quanto minha estética. Após esse encontro. Pois isso a abalou profundamente. Minha prima ligou e compartilhou essa história comigo. Ela estava dirindo pela estrada. Com uma xícara de café. Para lhe fazer companhia durante a longa viagem. A estrada parecia vazia naquela hora da noite. Ela adorava viagens longas. E não se importava com a chuva. Embora o som suave estivesse a deixando cansada. De repente. Ela ficou alerta. Porque viu algo. Ou melhor. Alguém à frente. Era um jovem mulher com um belo vestido branco. Parada na beira da estrada. Ela estava tentando desesperar. Desesperadamente. Chamar a atenção da caminhoneira. Minha prima se perguntou. Por que diabos. Uma moça estaria vestida assim. E sozinha aqui fora. Em um tempo tão tempestuoso. Ela não teve coragem. De simplesmente seguir em frente. Além disso. A estrada estava deserta. Naquela hora da noite. Então quem mais viria a ajudar. Minha prima estacionou. E abriu a porta. gesticulando. Vesticulando para que a moça entrasse. A jovem subiu e disse seu nome. Meu nome é Marta. Eu estava em uma festa. E agora estou tentando voltar para casa. Ela passou o endereço para minha prima. Que digitou no GPS do caminhão. Aparentemente não estava muito longe d'Ale. Minha prima tentou perguntar onde a festa tinha acontecido. E como ela acabou sozinha na beira da estrada. Mas a jovem permaneceu em silêncio. Pensando que sua convidada estava apenas cansada. Minha prima falou seu nome. E disse que ela poderia fechar os olhos para descansar. Afinal toda aquela dança provavelmente a deixou exausta. E já estava tarde. Mais uma vez. A jovem não respondeu. Em breve chegaram ao destino. E minha prima se virou para pegar. Uma lanterna no fundo do caminhão. No entanto. Assim que ela estava prestes. A se virar para deixar a moça sair. E entregar a lanterna. Desejando uma boa noite. A jovem simplesmente desapareceu. Ela sumiu. Minha prima tinha virado as costas. Por apenas 5 ou 8 segundos no máximo. Mas a mulher havia desaparecido. Um arrepio percorreu a espinha dela. E ela ficou parada à beira da estrada por um momento. Para se recompor. Começou então a fazer uma busca na internet. Sobre a jovem chamada Marta. Que aparentemente havia acabado de sumir na BR-20. Os resultados que recebeu. E levaram suas crenças no paranormal a um novo nível. Ela morreu em um acidente de carro. Após uma festa. E ainda não sabe que morreu. Ela assombra aquele trecho da estrada. Tentando desesperadamente. Chamar a atenção de motoristas que passam por ali. Em noites esculturas e tempestuosas. Na esperança de encontrar o caminho de volta para casa. Atualmente. Estou fazendo transporte rodoviário solo de longa distância. Já faço isso há três anos. Mas isso aconteceu um mês depois de... Ter obtido minha licença de motorista comercial. Enquanto trabalhava para pagar minha formação. Muitos dizem que a empresa que estou não é a melhor empresa. Mas eles me ajudaram a entrar no ramo. Eu estava fazendo transporte de carga em equipe. Com meu instrutor mentor. Como motorista noturno. É muito mais fácil para minha noite. Já que há, obviamente, menos tráfego nas estradas interestaduais. Porém, nessa noite em particular. Estava seguindo por estradas secundárias no Pará. Indo para Brasília para pegar algumas encomendas. E levar lá-as para a capital de Mato Grosso. Se você sabe algo sobre as estradas secundárias do Pará. Elas definitivamente têm um AR sinistro. A cada duas horas, mais ou menos, você chega. Há uma cidade pequena. Com apenas um semáforo e em seguida. Há mais duas horas de estradas estreitas e desertas. Cercadas por florestas. Eu estava apenas três horas na viagem. Estava ouvindo podcasts assustadores. Além disso. Havia apenas o zumbido das rodas enquanto tomava. Meu energético. Meus faróis eram a única fonte de luz. O que considerando que estava trabalhando para uma empresa. E que meu caminhão era uma Scania R440. Bem desgastado com meio milhão de milhas. Esses faróis eram péssimos. Era como se eu tivesse uma vela iluminando o caminho. À medida que a viagem continuava. De repente. Uma névoa leve começou a aparecer. Quero dizer. Uma névoa como as de desenhos animados. Que você vê em cemitérios. Como nos velhos programas do Scooby-Doo. Como se alguém tivesse ligado uma máquina de névoa. E a mantivesse próxima ao chão. Eu estava esperando. Que algo terrível cruzasse a estrada de repente. Mas felizmente isso não aconteceu. Depois com poucos minutos da névoa ter se formado. Me deparei com um campo aberto à minha direita. Naquela breve abertura. Aconteceu um dos momentos mais estranhos que já vivi. No campo havia três casas pequenas e deterioradas. De apenas um andar. Todas parecendo cabanas de madeira. Como as que se espera ver como cabanas de índios. Duas delas estavam completamente esculturas e pareciam vazias. Mas a que estava mais à direita. Como se alguém estivesse literalmente esperando me ver. Tinha uma fraca fonte de luz laranja vindo da porta aberta. Na entrada. Pôde ver uma figura humana enorme e obesa. Quero dizer. Essa figura não estava se movendo nem um pouco. Mas eu ainda podia sentir que ela estava observando. Cada movimento enquanto meu caminhão passava. Felizmente isso durou apenas um momento. E assim como apareceu. A névoa e tudo mais desapareceram. Felizmente nada mais aconteceu. Nenhum tapete de pregos. Nada que desviasse meu caminhão da estrada. Nenhum clichê. Como meu caminhão morrendo. E eu tendo que girar a chave algumas vezes. Para fazê-lo pegar novamente. Saí ileso e fiz a entrega a tempo. E basicamente é isso. Tudo o que posso dizer é que. Se você estiver dirindo pelas estradas desertas do Pará à noite. Mantenha os olhos abertos. Porque você pode se deparar com um erro no tempo. E pessoas de uma época diferente podem estar te observando. Fui caminhoneiro de longa distância por quase 10 anos. E tenho um monte de histórias loucas daquela época também. Nem todas são ruins. Mas acho que é difícil lembrar das boas e além disso. Ninguém pergunta por elas. Sempre querem saber das histórias malucas ou assustadoras. Entre todas as coisas que me aconteceram na estrada. Uma delas me assombra mais do que as outras. Uma das minhas principais rotas de caminhão e a de São Paulo. Até Porto Alegre. Com uma parada em Curitiba. Pelo caminho. Como qualquer um dirá. Dirigir por Curitiba envolve passar. Por muitas subidas e descidas. Em Grêmios. Há um trecho onde as BR. 116 e... 376 se cruzam. E parece uma confusão quando visto no mapa. Uma vez, eu estava dirindo nessa área. Nas primeiras horas da manhã. Tendo acabado de voltar para a estrada em direção a... Porto Alegre. E eu estava morto de cansaço. Mas ligado com os energéticos baratos que eu tinha. E estava lembrando porque detestava tanto dirigir à noite. Quando de repente... Algo bateu no para-brisa do meu caminhão. Por puro instinto. Pisei nos freios e lutei para manter o volante sob controle. Evitando que o caminhão deslizasse e tombasse na estrada. Felizmente consegui parar completamente. Mas ainda tinha a questão. Do que exatamente tinha me atingido. Assim que me certifiquei de que não estava machucado. Saí da cabine e comecei a procurar ao redor. Deitado na estrada. A alguns metros à minha direita. Havia um corpo. E como ele apareceu do nada. Havia apenas um lugar de onde ele poderia ter vindo de cima. Minha primeira ideia foi que fosse uma tentativa de suicídio. E como ele apareceu do nada. Havia apenas um lugar de onde ele poderia ter vindo de cima. Minha primeira ideia foi que fosse uma tentativa de suicídio. Ou algo assim. Como uma queda. Seguida de ser esmagado pelas rodas do meu caminhão. No entanto. A pessoa não foi parar debaixo das rodas. Ela apenas se chocou contra a cabine. Que rolou para o lado. Apesar dos ferimentos terríveis. Eu sabia que ainda havia uma chance. De que ela estivesse viva. Corri até onde ela estava deitada. Tentando ligar para um 90. Enquanto tentava obter uma resposta dela. Ela estava em estado grave. Mas consegui perceber que era um homem jovem. Talvez na faixa dos 20 ou 30 anos. No entanto. Ao verificar seus sinais vitais enquanto falava. Com a central. Percebi que o rapaz estava morto. E não havia morrido recentemente. Ele estava realmente frio. E não havia morrido. E não havia morrido. Notei que havia plástico filme em volta do corpo dele. Como ele estava deitado de lado. Não era óbvio a princípio. Alguém havia envolto o torso dele. Em plástico filme. E fixado um pedaço grande de papel no peito. Eu não queria tocar no rapaz. Meu português não é lá essas coisas, e eu não consegui ver claramente o que estava escrito no papel, de qualquer maneira. No entanto, eu sei o suficiente para reconhecer que rá-rá-rá é como as pessoas riem. Algo como rá-rá-rá. A parte do papel que eu conseguia ver estava cheia desses rá-rá-rá. O rapaz não tinha se jogado da ponte. Era bastante claro que alguém o havia jogado. E quem fez isso achou engraçado. Descobri depois que Curitiba tem muitos problemas com a violência do tráfico de drogas. Fui interrogado pela polícia no local. O que atrasou minha viagem em cerca de 18 horas. A viagem até Porto Alegre depois disso. Parecia uma eternidade. Como você pode imaginar. motoristas de caminhão têm muito tempo sozinhos. Outras vezes não. E a última parte da jornada até Porto Alegre definitivamente se enquadrou na categorias não tão boas. Como eu disse, vi algumas coisas loucas durante o tempo em que fui motorista de caminhão. Mas em termos de histórias de horror puras, essa praticamente a resume se a pessoa ainda estivesse viva quando a atingir. Mesmo que eu não tenha sido a pessoa que o jogou da ponte. Ainda haveria esse pensamento de se eu tivesse escolhido uma rota diferente ou variações desse tipo de pensamento. Suponho ver o riso naquele papel no peito durante trechos como um homem temente a Deus. Acredito nisso com todo o meu coração. Mal gosto não passa de uma coisa doentia, bem. Esse é um pensamento que realmente me arrepia até o estômago. Achei que agora seria tão bom momento quanto qualquer outro para colocar isso por escrito e um aviso. Tenho dirigido caminhões por alguns anos ouvindo histórias dos mais antigos sobre como a indústria era durante a Era de Ouro. Ouvi falar sobre o bom, o ruim e a medida que eu mesmo entrei nesse mundo. As superstições todos não importam para quem trabalha. Já passaram por isso. Testemunhei engavetamentos na neblina. É a natureza do trabalho. Mais provável é que você se depare com algumas coisas desagradáveis. Este incidente, ou o que acredito que seja pelo menos, ainda me incomoda em algumas das noites mais longas. Peço desculpas se isso ficar um pouco longo. Vou contar. Desde o começo, comecei a dirigir caminhões no final da pandemia. Fui demitido após cinco anos em uma fábrica, sem previsão de quando ela reabriria. Então olhei ao redor e decidi que se os caminhoneiros continuassem trabalhando eu teria emprego em quase qualquer situação, fui para uma pequena escola. Obtive minha habilitação de motorista de caminhão, CNH, e consegui um emprego em uma empresa. Após cerca de um ano um, amigo meu expressou o interesse em dirigir também. Então conversei com ele e conseguimos que ele fosse contratado por uma empresa que o treinaria e o colocaria na estrada. Para esta história, vou chamar Lou de João. Ele era alguns anos mais velho que I.U. Ele trabalhava como mecânico e estava procurando por algum trabalho entre implantações. Ele tinha estado lá por alguns anos. Machucou o gílio em um treinamento. e agora estava tentando mudar de função. Enquanto toda a papelada estava parada burocraticamente, ele queria dirigir. Eu dirigia um caminhão plataforma pelo Brasil e ele conseguiu uma vaga para dirigir um caminhão baú para uma grande transportadora entre o sudiste e o centro-oeste do país. Ele até me enviou fotos do maior posto de caminhões do mundo, perto da rodovia BR-116, no Paraná. Raramente nos encontrávamos na estrada, mas de vez em quando voltávamos à cidade para um tempo livre. Nos encontrávamos, bebiamos algo e trocávamos histórias. Já assistimos a filmes de terror e contamos lendas folclóricas no passado ao redor de fogueiras, mas nunca nos aprofundamos muito nisso. Uma noite, ele se recostou em sua cadeira e me disse, Ei, você já viu o cão negro. E isso me fez quase engasgar com minha bebida. A maioria de nós ouviu coisas diferentes sobre o cão negro. Alguns dizem que ele traz a morte, outros dizem que ele apenas te avisa com antecedência. Você está sempre cansado, mas se estiver muito cansado e começar a dirigir sobre as ranhuras da estrada, você pode ver o cão negro. Então, eu me inclinei e contei minha história sobre isso. Primeira vez é um aviso. Você está cansado. Sai da estrada e dorme um pouco. Na segunda vez, ele te faz parar. Você experimentará algo que fará você estacionar. Animais na estrada. Problemas mecânicos. Paradas aleatórias da polícia ou do departamento de transporte. Algo que fará você parar. Se você continuar dirindo. Depois disso e voltar para as faixas da estrada. As coisas ficam um pouco confusas. A partir daí, não há como saber ao certo o que acontece. Porque, pelo que me contaram, o seu tempo acabou. Alguns caras sofrem acidentes e não sobrevivem. Alguns são encontrados mortos em suas carretas. Nos dias seguintes, ataque cardíaco e o pessoalmente vê isso um vez. Era um noite de neblina na rodovia BR-116. Aconteceu em fevereiro e eu estava exausto o café, energéticos, cigarros. Nada estava funcionando. Tirei os olhos da estrada por meio para mexer no rádio. E quando olhei para cima, vei algo através da névoa. Algo saltou do acostamento para a minha faixa. Uma sombra que parou para me encarar. Uma forma canina preta e escura, com olhos amarelados ou coos. Eu me endireitei no banco. Com um caminhão plataforma. Não dá para frear bruscamente. Senão a carga se joga na cabine. E com caminhões em geral. Não dá para fazer muitas manobras bruscas. Senão o veículo pode tombar. Então apenas segurei o volante e me preparei para o impacto. Mas ele não veio. Passei pelo lugar onde a figura estava e continuei dirindo. Parando no acostamento assim que pude. Quando desci, contornei a frente do caminhão para procurar por danos. Mas não havia nada. nenhuma marca de pelo. Nenhum vestígio de sangue nada. Ela não tinha um arranhão sequer. Fiquei ali de boca aberta por alguns minutos. Antes de lembrar das histórias que tinha ouvido. E depois de juntar os pedaços. Bem, eu tinha uma boa ideia do que pensei que tinha encontrado. Então subi de volta na cabine. Saí na próxima saída e peguei um sono tão necessário. Acabei me atrasando para a entrega. Mas ei, ainda estou por aqui. Mudei de posição no assento e dei mais um gole na bebida. Ele deu uma risadinha e respondeu bem. Eu vi isso duas vezes. Agora, acho que levantei uma sobrancelha enquanto ele continuava. Sem na semana passada, estava indo para o leste. em direção ao Mato Grosso do Sul e vi aquilo, à beira da estrada. E eu estava bem longe do meu destino. Então continuei dirindo. Cerca de dois aras depois, pensei ter visto de novo. Mas acabou sendo um veado que cruzou a pista enquanto eu passava. Acabei batendo na maldita coisa. Parei para verificar infelizmente. Só quebrei algumas peças plásticas. Nesse ponto da história dele. Eu estava um pouco nervoso, mas obviamente ele estava sentado na minha sala de estar. Perguntei a ele bem o que aconteceu depois. Ele terminou a corrida e conseguiu fazer a entrega. Descansou um pouco e continuou. Remos um pouco disso, afinal essa é a indústria. Terminamos nossas bebidas e conversamos até a madrugada antes de irmos dormir. Uma semana depois, recebi um telefonema de outro amigo. Ele me deu a notícia terrível de que João havia se suicidado. Ele deixou um bilhete, mas nenhum de nós teve acesso aos detalhes específicos, enquanto o exército fazia sua própria investigação. Também nunca tive notícias disso. já quase um ano se passou desde então e serei o primeiro a admitir que tudo pode ser uma série de coincidências muito ruins. Mas estou seriamente assustado de ver aquele cão novamente. Para todos que estão lendo ou ouvindo e para os meus colegas motoristas, dirigam com segurança. Sinto saudades de você e irmão. A primeira vez que fui com minha prima na carreta dela para uma viagem foi para visitar meu namorado. Na época, não me lembro exatamente em qual trecho da estrada estávamos, mas sei que era à noite, numa estrada cercada por florestas, a caminho de Vilhena. Naquela noite, juro que encontramos algo diretamente das histórias assustadoras que eu costumava ouvir com tanta frequência. Não consigo evitar a sensação de que foi minha culpa. Vou chamar minha prima de ele por questões de privacidade. E a história é, do meu ponto de vista, era o outono de 2015 se me lembro corretamente. Isso foi há alguns anos, quando eu estava fazendo uma pausa na faculdade, devido à ansiedade e a algo ruim que aconteceu, que prefiro não repetir aqui. Meu namorado Cris morava em Cacual. Na época, as férias estavam quase chegando para ele, mas ele tinha um emprego e pouco combustível, então ele não conseguia me buscar. No entanto, ele disse que se eu conseguisse chegar lá, ele poderia me levar de volta no fim de semana seguinte, e teríamos uma semana inteira juntos. O veículo da minha mãe não aguentaria a viagem. E meu pai havia trabalhado a semana toda e precisava descansar. Meu irmão estava na pós-graduação na época e ele estava em Goiânia, Goiás bem longe dali. Tudo parecia sem esperança. Eu estava prestes a ligar para o Cris para dizer que não poderia ir, quando ouvi uma batida na porta. Era minha segunda prima a ele. A irmã que eu queria ter. Ela entrou para visitar a família e conversamos um pouco. Quando meus pais perguntaram para onde ela estava indo, ela respondeu Cacoal e acrescentou que depois de fazer a entrega poderia pegar o carro dela e voltar para casa para uma semana de folga. Essa era a minha chance. Perguntei a ela se ela se importaria de me levar com ela para que eu pudesse ver o Cris. Meu namorado. Olhei para ela com olhos suplicantes e meus pais me lançaram um olhar ao qual respondi com os mesmos olhos suplicantes. Eles suspiraram. Ele concordou. Meu pai se levantou e me alertou. Use o cinto de segurança o tempo todo. Não distraia sua prima enquanto ela dirige você pode causar um acidente grave. Não quero perder nenhuma de vocês. Se a ele ficar cansada, peça a ela para parar e descansar. Eu estava acostumada com o meu pai se preocupando, pois eu tinha uma doença crônica e era caçula, mas ele interrompeu a palestra dele. Não se preocupe, ela ficará bem cuidada. Tenho muito café para me manter acordada. E uma conversa ajudará a ficar acordada. Definitivamente não será uma distração. Meu pai pensou por um momento, assentiu e cedeu, pedindo a Ellie para dirigir com segurança. Ela prometeu que sim. Certo, pegue suas coisas. Estamos partindo. Ele me disse e eu assente. Por volta das 18 horas, estávamos na estrada. Eu e minha prima conversamos sobre nossas diferentes experiências assustadoras ou paranormais. Logo começamos a falar sobre outras coisas. Acabei mencionando criaturas lendárias, como o corpo seco e os lobisomens. Ela riu, dizendo que era um pouco exagero acreditar nisso. E o brava. Respondi que uma dia ela veria um corpo seco ou algo assim. E nesse dia eu cobraria cem reais dela. Ela continuou rindo. eu estava um pouco irritada, mas não podia culpar lá. Cerca de uma hora e meia depois da viagem, talvez um pouco menos, chegamos a uma área cercada por densas florestas, dos dois lados da estrada. Uma neblina começou a surgir, e fiquei perdida nas curvas intrincadas da neblina, que parecia quase emergir das próprias árvores. Ele tinha ficado completamente em silêncio. De repente, ela apertou o volante com força e disse, certo mel, eu preciso me concentrar agora. A neblina está muito densa. Eu disse que entendia. Comecei a apenas escutar histórias sobre criaturas. assim que comecei a me sentir confortável. Minha prima gritou e xingou com todas as forças. De repente, sente um solavanco que a cabine sacudiu violentamente, assim como a parte de trás. Minha prima não queria me assustar. Então, quando desconectei os fones de ouvido para perguntar o que havia acontecido, ela disse que tínhamos caído num buraco na estrada. Ele me disse para não me preocupar, mas ainda assim eu não pude evitar de me sentir inquieta. Por alguma razão, abaixei o vidro da janela para ouvir a vida noturna lá fora. Era uma noite fresca e a brisa estava agradável. Eu gostava de ouvir as corujas e outras criaturas da noite cantando suas músicas. Só gostaria de uma milha ou duas adiante. Um dos pneus de ele começou a perder pressão do ar. Ela xingou entre dentes e parou no acostamento. Mel, tenho que te dizer que não tinha nenhum buraco na estrada. Algumas milhas atrás. Acho que atropelei um animal. Quero dizer, acho que era um animal. E se era. Estava em péssimo estado. Por isso não quis te contar. Admitiu ele, com um olhar culpado. Ela sabia que eu amava animais, mas a maneira como ela descreveu a condição da criatura era o motivo pelo qual não disse nada. Ela me disse que iria voltar e afastar o animal da estrada para que ninguém mais o atropelasse. Depois tiraria fotos e faria um relatório para a empresa dela. Ela me deixou as chaves para eu não sentir frio, mas eu adorava o ar fresco da noite e o som da música das criaturas noturnas. Ele já estava ausente há 40 minutos e eu estava começando a ficar preocupada. Então saí da carreta, pegando as chaves comigo, depois de desligar o motor. Comecei a caminhar na direção em que ela tinha ido. Assim que me afastei bem a sonata noturna da natureza ficou silenciosa, tornando a noite de repente tão fria e amarga quanto o inverno. Então houve movimento à minha frente. Ele é você. Chamei pensando, talvez que ela estivesse arrastando o bicho para a mata. Mas eu estava lá apenas meio quilômetro, talvez três quartos de quilômetro da carreta. E o acidente havia acontecido a dois quilômetros atrás. Mas então ouvia a voz dela. Meu é você. Meu é um apelido que ele usa para me chamar. Sente um breve alívio enquanto gritava sim. Sou you sou you. Você está bem. Comecei a correr em direção às árvores. Onde achei que minha prima poderia ter ido para o lado da estrada, tentando evitar os carros na pista ou algo assim na volta. Mas à medida que me aproximava, um cheiro de carne podre e enxofre assaltou meus sentidos e fez meu estômago entrar em colapso. A voz veio novamente. Meu é você. Meu coração afundou até meu estômago quando ouvia a voz um pouco mais perto de mim. Não soava mais como ele e assim como uma gravação da voz dela, repetindo o que eu acabara de dizer. Sente arrepios percorrendo minha espinha. O que era alívio, se transformou em medo primal em um instante, especialmente quando ela usou a voz de ele, com raiva em relação a mim, mas soava mais gutural e malévola. Mel vem aqui. Agora eu sei que é você. A coisa que fingia ser minha prima falou novamente. O terrível cheiro que eu havia sentido antes estava agora muito mais perto, muito mais potente. Então algo se movo na floresta. Bem na minha frente, eu conseguia distinguir uma pele pálida, um crânio de animal, e a criatura devia estar com uns oito pés de altura ou mais. Veio dois olhos vermelhos, brilhantes se aproximando de mim pela floresta. Tentei recuar ainda mais, mas acabei tropeçando e caindo de costas, enquanto ela entrava em vista. Vi dentes afiados, pele doentia, um corpo mal nutrido, braços longos e garras em forma de ponhal. O cheiro era insuportável. Eu quase vomitei. A figura ficou diante de mim e começou a fazer um som, como uma risada, em uma voz profunda e rouca. Parecia que ela estava se deliciando e temperando a presa com medo e desespero. Naquele momento, fiz a única coisa que consegui pensar em fazer gritei. Gritei tão alto que ecoou pela noite. Logo depois houve outro eco, um disparo. Era ele. A criatura recuou e gritou ao mesmo tempo. Ele correu na minha direção. Os gritos da criatura ecoaram na noite em vez dos meus. Então ela rosnou e mancando voltou para a floresta. Ele me levantou e ambos corremos para a carreta. No entanto, o pneu tinha que ser trocado. Enquanto eu segurava a arma e a protegia, ela trocou o pneu quando terminou. Entramos correndo na carreta sem pensar duas vezes e aceleramos o resto do caminho para a casa do Cris. Quando meu namorado Cris perguntou por que eu estava tão atrasada. Bem cassete. Esse homem não era religioso, nem acreditava no paranormal ou no sobrenatural, quanto menos em criaturas assustadoras. Então decidi mentir. Minha prima ele sacou isso e seguiu a história que contei. Disse a ele que atropelamos um animal no caminho e também pegamos algumas saídas erradas. Mas felizmente ajustou o GPS e chegamos em segurança. Não acho que Cris realmente acreditou, mas ele olhou para minha aparência desgrenhada e a aparência semelhante da minha prima e decidiu não investigar mais. Ele estava apenas feliz em saber que chegamos bem e salvos. Dei um abraço na ele antes dela sair para entregar a carga e depois fui para a casa de Cris. Eu disse para ela ficar segura e ela me deu um tapinha nas costas. Não se preocupe, sou a coisa mais assustadora por aí. Brincou ele. Ela colocou uma nota de cem reais na minha mão e pescou. Depois se virou gritando um aviso para Cris. Se você quebrar o coração dela, vou quebrar seus ossos. E o rio Cris realmente riu. Ela acenou de dentro da carreta e nos desejou boa noite. Se ao menos pudesse eu estava tão exausta que tive pesadelos sobre aquela criatura e eu sabia que era por estar falando sem parar sobre lendas desses monstros na carreta que ele apareceu. As lendas dizem que quando você fala de tais coisas elas são atraídas até você. Talvez eu tenha aberto algumas portas e portais a mais por ser imprudente. Se minha prima ele não estivesse lá provavelmente teria morrido devorada por algo que se parecia muito com um corpo seco ou sei lá o que era.